1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Oi pessoal! Oi! Bom pessoal, estamos aqui hoje pra mostrar alguns produtinhos que a gente recebeu de 3 lojas A gente colocou a fotinha lá no Insta perguntando quem queria ver E a maioria deixou lá uma curtida, um joinha falando que queria ver o vídeo Então a gente vai mostrar pra vocês, tem bastante coisa legal aqui E alguns itens a gente vai estar experimentando pra vocês verem como fica melhor no corpo, ok? Então vamos começar! Vamos começar! Vamos começar por essa loja, a Banggood Veio esse cardigan aqui, amarelinho Ele é bem fininho, gente, bem levezinho Dá pra vocês usarem assim, se vocês não quiserem se queimar, né? Do sol, assim, ele é fresquinho E também aqui no Japão, você vai no supermercado, é muito gelado, sabe? Tipo, o ar-condicionado é muito gelado, né Thalita? Passa frio dentro Então você pode colocar ele também Ele é bem delicadinho E assim, começo de outono, assim, essas estações Bem bonitinho esse cardigan Muito fofinho Também mandaram essa camiseta aqui, roxinha Que atrás dela É bem bonitinha Né? Ela tem um desenho de caveira, ela é rasgadinha, olha Ela é toda furadinha aqui, tá vendo? Olha, ela é toda vazada e forma o rostinho da caveira Tem a boquinha Bem bonitinha E os olhos E é uma malha bem... Bem fina Na verdade, a gente tinha escolhido a cor preta, né Thalita? Mas aí não tinha Eles avisaram, perguntaram Ah, escolhe outra cor Aí a gente pegou essa lilás Que é bem bonitinha também, né? E o próximo É essa canga aqui, gente Que eu achei linda Ela é toda de zebrinha, olha Zebrinha E de oncinha junto Olha que fofa Aqui, esse lado aqui É oncinha Que fofa Né? Olha, tem um roxinho, rosinha É bem bonitinha Para ir pra praia É ótima Piscina, né? Piscina Então ela é bem levezinha Seca rapidinho A gente escolheu essa canga aqui E por último, dessa loja Eles enviaram esse macaquinho aqui Super fofo, gente Que bonitinho E ele é de shortinho Tem dois pãozinhos aqui na lateral Bem bonitinho E a próxima loja Que mandou um produtinho pra gente É essa loja Se chama Handbang.vc Veio nessa caixona grande aqui, gente E quando chegou Eu falei Nossa, que caixa enorme, né? Pra mandar uma bolsa só E a bolsa é essa Que veio nessa embalagem É uma bolsa réplica Dessas de marca, sabe? Louis Vuitton Prada Etc E a bolsa é muito linda, gente É show, gente Muito, muito linda E olha só, gente Que linda Ela é bege, né? Meio cru assim Bem aqui tá marcado Prada Só que assim Não é original, gente É réplica Sabe aquela réplica boa? E assim Eu achei a qualidade incrível E o que eu achei mais legal É que todas essas partes Metálicas dela Ela vem Com uma proteção, sabe? Tipo um adesivo Que você tira Essas alças Ela vem desmontada Fui eu que montei Esse chaveirinho aqui Também veio numa outra embalagem Vem tudo bem arrumadinho Assim Toda parte que é metálica Ela vem lacrada Pra não riscar, sabe? Então ela é enorme Gigante Gigante mesmo Linda essa bolsa, gente Linda mesmo Bem chique E a próxima loja é Fashion Alotte Mandou esse pacote aqui Tá cheio de coisas legais E o primeiro produto É um biquíni Com a bandeira dos Estados Unidos E vocês imaginam de quem é? Sim, gente Esse biquíni é meu Eu tava querendo muito ele, gente Eu amei ele Quando ele chegou em casa Assim é melhor É lindo mesmo Olha só Ele é assim Tipo ele veio assim Só que aí você via Dá uma coxadinha assim Ele fica assim Tomara que caia E você pode pôr a alcinha também Né, Thalita? É, você pode fazer como Tomara que caia Ou você pode tirar A alcinha aqui E a calcinha é assim É aquela calcinha Meio coadozinho também Essa aqui até que não é muito coadozinho Né, Thalita? Não, mas até que é bonitinha Bonitinha E tem os lacinhos aqui também Toda de estrelinha dos Estados Unidos Yeeey E eu também escolhi um biquíni A parte de cima é assim Lindo Né Todo de listrinha Ele não é Tomara que caia Ele só é o biquíni E o legal é que ele veio assim Aqui atrás ele já vem um bojo Mas veio também mais um bojo Pra você colocar Então se você quiser ficar Turbinada Você coloca esse aqui Se você quiser ficar mais ou menos Você usa só assim E a parte de baixo é assim Uma mini senha Tem um babadinho aqui A calcinha azul Só que essa calcinha não serviu pra mim O tamanho aqui é M Mas esse M Ele é muito pequeno Aqui não estica Então pra Thalita Deu justíssimo, né Thalita? Então assim M pra Thalita Pra vocês terem uma ideia Então pra Thalita vai dar pra usar a calcinha E eu pra mim usar Com aquele lá Vou ter que colocar tipo Uma calcinha ou azul Ou branca Pra fazer um conjuntinho, né? Veio esse vestidinho aqui Bonitinho Que é de praia também Pra você usar A hora que você sai da praia Da piscina Muito lindo ele Né? Bem bonitinho o tecido dele também É igualzinho no biquíni Então é um seto, né? Vem três peças Em um pacote só E o próximo E aqui tem um elastiquinho E aqui atrás tem um zip Tem esse detalhe aqui na cintura Ele é bem fofinho E como vocês sabem A Yuki Ela é muito carente E ela quer aparecer no vídeo também Tá? Então ela vai ficar aqui um pouquinho no vídeo Enquanto a gente vai mostrando E o próximo, gente É este... É vestidinho? Isso Então aqui no ombro Vem um monte de detalhes De pedrinha Olha que fofinho Tem várias cores Amarelo Rosa Azul Bem bonitinho aqui E ele é assim Tem elastiquinho E aqui tem um bolsinho De cada lado Bem macio, né? Lindo Bem bonitinho E a cor dele é verde água Uma cor que eu amo Bom, que o próximo item É este chart aqui Que ele é quadriculado Ele é preto e branco Eu amo roupas assim Preto e branco E eu achei ele bem bonitinho E o tamanho dele é XXL Então ele é XXL Só que ele é mó pequenininho, gente Então vai entender, né? E aqui tem essa cordinha aqui Pra você prender É bem bonitinho, né? Uhum Amei, amei, amei E o próximo shortinho também, gente É este aqui Branquinho Olha Bem bonitinho Ele tem várias camadinhas aqui Várias, tipo, barrinhas, sabe? Tecido bem fresquinho, né? Tecido bem fresquinho mesmo, olha E tem dois bolsinhos do lado aqui Bem bonitinho também E por último De roupas Tem essa camiseta aqui Que eu queria há muito tempo, gente Muito tempo mesmo Eu queria uma camiseta Que tivesse um vidro de perfume na frente E eu achei essa camisetinha lá Olha que fofurinha aqui Muito linda Aqui É... Bem aqui em cima tem pedras Tem pedrinhas E tem esse frasquinho de perfume Bem fofinho Muito fofo Tem uma escrita aqui Mas eu não sei o que que é Que língua que é E o tamanho dela é N Então ela é um tamanho bom E assim A maioria dos itens Que a gente tá mostrando aqui Dá pra mim usar Tanto eu Quanto a Thalita, né? Porque o tamanho Ele é bem assim Tipo Serve pra mim E serve pra Thalita, né? Então eu amei essa blusinha Eu queria faz tempo Bem bonitinha E de acessórios Tem essas quatro peças aqui Primeiro É o relógio Que a Thalita escolheu A gente ficou na dúvida, né? Thalita Qual escolhia Verdade Cada um mais lindo que o outro Nossa, é muito lindo E fora que é super barato Então você fica Meu Deus, qual que eu levo? A Thalita escolheu esse aqui Vou mostrar mais de perto pra vocês Então ele tem esse gatinho Aqui na frente Bem bonitinho Um gatinho pretinho E o fundo dele é meio bege Né? Bem bonitinho E pra mim Eu escolhi esse relógio aqui Douradão Eu queria um relógio dourado Fazia tempo Então ele é todo assim Essa pulseira dourada É aquele amarelo mais claro Sabe? E bem bonito ele também E escolhi duas pulseiras Que eu queria também Fazia tempo Essa de Spike Que tá bem na moda, né? Muito linda Bem bonitona Né, Thalita? E eu peguei uma outra aqui também Que é assim Tem os Spikes Aqui embaixo Embaixo não Aqui na lateral Tem um, dois, três, quatro, cinco Mas eram aquelas que você prende assim Sabe? Fica os Spikes caidinho Então eu peguei uma douradinha E essa prata aqui Bem bonitinha Bom, pessoal Então esses foram os produtinhos Dessas lojas que a gente recebeu Tem muita coisa bacana no site deles Vale a pena vocês conferirem Então se vocês quiserem, né? Ver o produto Ou conhecer outro produto É só vocês clicarem aqui, ok? E por hoje é só, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de clicar em gostei Se você não tá inscrito no canal Se inscreva Um beijão E até os próximos vídeos Bye! Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de